Demônios dentro de mim me tornam de Tchuriki Rap nacional aqui do Sarandê Homem é um três que tiver que ser na rima E eu não vou passar a vez enquanto eu bebo um vinho Guzman Rap nacional, tô sempre me mudando que nem cigano Enquanto que o rap nacional, e o rap nacional aqui é fatal É um fatalitinho, vai que chega no free book e estudo Rap nacional, eu não me louvo nós Que faz que tiver que ser sacais, eu sigo aqui plantando a paz Enquanto que tiver que ficar, eu mando aqui, eu tô mandando Que tiver que ser na tima, nossa somaria do Brissante, baute, que tiver que ser, somaria de Enquanto nós que tá no free style, rap nacional, é no free style Rap nacional, é no free style Rap nacional, é no free style 1, 2, 3, 10, é no que vai chegar Com o meu três, tá com o meu rap Rap nacional, é no free style, é o vandal Vibe eterno, está com nós Conceito, arte, aqui nós é só uma fonte Comunidade periferia, atrás das grades tem um milhão Os políticos engravatados, milhões, milhões na sua condição transferido Então, há uma conta brandária, lá na gringa, uma louvança Seu filho tá de carrão, enquanto o meu tá na obra, no dia a dia Sol, queimando sua pele, não é pinçol, não Racionais escuto e vejo ouvido vários mano Poluído com as ideias torta, poluído Sua mente eu vou pra frente Sou protegido do Deus, que há um dono dos meus mano Deus hoje não trouxe a morte pra mim não Não me perdi num calabouço sem noção Eu tô com dois pés no chão, foi mais forte No tecânio, os fechados do meio mano Não é um plano, bagulho, é periferia, papo reto O universo aqui não é paralelo não A terra não é plana não A terra é redonda, igual até o cérebro O universo aqui não é plana não A terra não é plana não A terra é redonda, igual até o cérebro A terra é redonda, igual até o cérebro A terra é redonda, igual até o cérebro Os pivetão aqui atrás do prejuco Seis, se esqueceram de verdade, nunca vão falhar É porque meu proceder nunca vai falhar Nunca vai falhar Nunca vai falhar E nem vai rir Se nós viermos uma piada engraçada E nós é que nunca tá por nada Cheiro Neymar Do Tui É verdade que perdoe Prometade na loucão Tchau Segundo este tipo o gorro já tá doido Então a loucão não corta minha brisa Não cuida tudo as roupas se abrindo Cascar de ferida Se se perdeu foi na pedrita Trata com uma de gente maldita Mas não cuida do pé no cabo, só do rabo da caldo precinta Tem muita rima no caldeirão A vida na arena não sempre enrolai Parece um vampiro com a surta com uma maldita Não tá mais salto É uma muito louca que te vampiriza Pra também curtir sua brisa Olha o cheiro da carne de saco da meia onde pisa Avisa pra não acabar caindo na caldeira Projeto de monstro drogado na sexta-feira A polícia de ferro na mão querendo te transformar em caveira A lei do silêncio é o barque da poeira É o barque da poeira É o barque da poeira A bruxa tá solta toda sexta-feira É o barque da poeira A bruxa tá solta toda sexta-feira É o barque da poeira A bruxa tá solta toda sexta-feira É o barque da poeira Eu vou esperar baixar a poeira Tava esperando a sexta-feira Só pra te encontrar Ó, baby Tava sentindo tanta saudade Só de você Eu senti a vontade Até deixei de comer Não consegui dormir Só queria pensar em te entender Então eu me desvio também conversando com os guris Sobe, sobe, sai de conceito arte Eu, Daniel Ele é muito assim O ar x67 Paz!